Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, tô exatamente aqui do mesmo jeito, no mesmo local aqui Não fiz nada, tá? Desde o último vídeo que a gente gravou Então se você tá chegando através desse vídeo aqui, ó Já acompanha os vídeos anteriores, descrição até a playlist completa Desde o início, tá? E agora a gente vai liberar aqui o... Vamos falar com a pessoa misteriosa Bem a tempo, antes que você pergunte qualquer coisa como está a Jane Você não conseguiu salvá-la? Isso é impossível Eu pensei que... Não, talvez a direção estivesse errada desde o começo Ele respira fundo e olha pra você O que você deveria fazer agora é limpar esse laboratório? Afinal, você quer se aprimorar e salvar a Claire, não quer? Vou te dar uma dica de amigo, fique de olho nas transcrições do laboratório, tá? Quero dizer, se aqueles bastardos da OPM não apagarem todas as completamente Então vamos lá Vamos entrar aqui, vamos agachar Eita, pega Mano, eu já tinha já ciência que o laboratório aqui ia ser louco, né? Olha isso, cara Olha a força dele Ele é... Olha, mano Caraca, tá forte demais esse zumbi aqui, velho Pronto, conseguimos Procura pela transcrição escondida Tá, deixa eu pegar esse aqui antes Eles não droparam nada? Eu não tô conseguindo pegar qualquer fita Tá, vamos pegar esse daqui Amostra do Teta Finalmente liberou Opa Vamos lá, giroflex Mano, eu fico pensando Se eu não tivesse ido na caçada em grupo lá, primeiro Eu ia estar sofrendo aqui nesse laboratório, tá? Que essas armas aqui Eu tava com 140 de poder Nem isso E já tô passando mal Digamos, né? Perfeito Eu já tô passando mal Passando mal não, né, mano? Mas os zumbis... Eita, pega Mas eles são... Eles são fortes, cara Os inimigos diferenciados, né? Ó, acho que não tá dando pra gente poder... Não, tá dando sim pra pegar as coisas aqui Vamos lá Vamos pegar tudo isso Sendo que eu vou fazer o seguinte Olha, mano Nossa, mano Eu vou fazer o seguinte, cara Eu não vou pegar nada, não Eu vou até o boss Porque eu tô sem... Ai, carambola Eu tô sem... Sem coisas, né? Vamos até o boss aqui do local E depois a gente vem recolhendo tudo, certo? Fica mais fácil assim, eu acho, né? Vamos lá Esperou carregar aqui Tomou Giroflex Pra acertar os dois Finalizou, né? Pancada Depois eu venho pegar as coisas aqui, cara Vamos já direto aqui no ponto No ponto-alvo Vai lá, vai lá Agacha Perfeito Elimination dos mutantes aqui E pancada também aqui, ó Certo? Já se agacha Não deu E eu acho que eu tô começando a ficar cansado, tá? Eu preciso descansar numa barraca Carambola Que barato aqui tá insano, viu? Pronto Vamos aqui se agacha Esse aqui mutante tipo A Deixa eu ver se ele... Caramba, mano Eu devia ter dado uma pancadona nele, ó Toma São fortes, mano Vai se enganando aqui, ó Missão completa Deixa eu já fazer eliminar a sua aqui Abre a porta Antes disso Deixa eu encher aqui Minha cor, minha vida, né? Porque o negócio aqui tá pancada, né? Galera, vocês viram Beleza? Vamos agachar aqui Já preparado Tá Tem um... Eita, pega Ó, tem uma carta aqui Confira os escritos no papel As estrelas cadentes não param no cair Se pudéssemos voltar ao tempo Jamais abriríamos aquela porta Uma guerra no... É... No... No selar Repentina Quase destruiu a civilização Mas o verdadeiro choque ainda está por vir Mas Se não tivéssemos aberto aquela porta Tudo teria mudado? Não, não Tem uma sensação De que isso é inevitável Tá Então, beleza Tem mais um inimigo ali Pra gente poder tá fazendo a eliminação Eu não sei porque ele tá com... Ah, é porque ele é poderoso, né? Ele tá com a sigla bem forte ali, né? Ó, então vamos voltar Depois a gente pega essa... Aqui, ó Pessoa misteriosa Um registro estranho Bem, isso foi só um delírio Vamos continuar Porém Seja lá o que você encontrar Não olhe Entendeu? Oxi Esse aqui já era Mutante veloz Deixa eu tentar agachar aqui É que tem que ter um tempinho, né, mano? Pra... Eu não sei se isso daqui é disso mesmo, tá? É padrão Até hoje eu não entendi esse barato aqui Ou se é porque o carinha tá começando a ficar com fadiga Até hoje eu não entendi muito bem isso aqui não, tá? Ou porque ele demora pra se agachar Vou procurar saber sobre isso, tá? Vamos lá Perfeito Mais um, ele morre Agora eu só vou ficar fazendo esse laboratório aqui, hein, velho Nossa, quando surge um laboratório novo Você fica já... Como? Pra ficar fazendo ele Toma Receba Perfeito Mais uma Um que é minha arma Aqui tá, aqui tá, né? Toma mais uma água aqui Que hoje eu falei demais, mano Segundo vídeo, assim Ainda mais que são vídeos longos, né, mano? De Lost Rapaz A gente precisa Poxa Levantou de novo? Qual que é a fita? Uai Missão completa Vamos ver a carta Transcrição traduzida Já faz... Já faz mais do que 100 anos Desde o primeiro dia Que começamos a estudar isso No entanto Só alguns segredos foram solucionados A maioria deles Está ainda oculta Por trás daquela neva preta Pra falar a verdade Até hoje não temos certeza Do que podemos chamar Isso de criatura Ou o inimigo da vida O computador Foi repetitivamente desligado Pela pessoa misteriosa Desculpe interromper Mas acho que deixei claro Mais cedo que você não deveria Ver isso Ah, entendi, entendi, entendi Ele... Agora que eu... É... Impaciente Não é que você nunca Pode ver isso Mas é que agora Não é o momento Ainda temos que lidar Com outras coisas Harvey O carcereiro chefe Você o verá novamente Muito em breve Um clone dele Precisamente Mas tenha cuidado Às vezes o falso Pode ser mais poderoso Do que o verdadeiro Tá Então vai até o ciborgue Eita, pega Tem mais um aqui Eu nem prestei Atenção nele Tem essa porta aqui Ah, tem só zumbizado aqui Beleza Vamos matar Vamos fazer a eliminação deles É o cão Opa Não acertou o soldado Receba Soldado Pancada de você Vamos encher a vida aqui Tem que cuidar aqui Pra ver a roupa E tudo mais Não quebrar Perfeito Tô vendo Acho que tá aqui dentro Falei Caramba, eles são fortes Cara Perfeito Deixa eles aí Vamos se agachar Dessa portinha Olha lá Ah, é o boss Chegamos no boss É isso mesmo Ciborgue É o boss aqui É o boss, cara É o boss Olha como é que ele é Cara Que da hora Será que minha arma aqui Vai ser o suficiente Espero que seja Tá Nossa É ele aqui Nossa Será que ele me acerta Tá Pega cachoeira Ele é muito forte Deixa eu até colocar uma vida aqui Eu que eu não quero sentir Esse ataque dele Tá Pronto Foi feita a eliminação dele Até que fácil Tá Já a gente pega as coisas dele Vai até a pessoa misteriosa Vamos completar Essas coisas aqui Esses eventos Tá Deixa eu passar por aí Aqui Já se foi O disco voador Tem mais outra porta ali Aqui eu acho que já Ah, eita Pega Tem mais Cara A bola Era pra ter me agachado Já era Aqui eu acho que já Não tem mais inimigos não Tá Só vai ter alguns aí Pela porta Perfeito Tá ali Vamos falar com a pessoa misteriosa Cadê a pessoa misteriosa? Fale com a Lenka Tá Agora a gente tem que falar Com a Lenka Temos algo em comum Nós gostamos de emoção Vamos lá Completar o Olá de novo camarada Embora eu esteja morrendo Da curiosidade de saber Como você saiu do laboratório Que está sendo limpo Pela UPM Não importa a criatura De quem obteu As amostras Uma pessoa misteriosa Eu? Acho que você precisa De um descanso Seu nível de estresse Está muito alto Melhora o aparelho Ah Agora vai precisar Melhorar o aparelho de rádio Tá galera Nossa Ainda bem que Eu liberei essa parte aqui Porque o aparelho de rádio Que vocês viram ali Vai precisar Dos itens justamente Que tem nesse laboratório Eu já estava já pensando Falei Caramba Vou ter que craftar Os negócios lá Para fazer o rádio Mas não Só focar no laboratório Aqui agora É justamente isso O jogo ele te dá ali Uma opção Para você poder Estar pegando as coisas Olha ele nem me viu Vamos recolher Todas as coisas aqui Agora galera Rapaz Ele não está recebendo golpe Toma Vamos recolher as coisas Aqui agora Tudo que a gente pegou Do laboratório Opa Vai 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 Passa 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 Beleza Ficou mais uma portinha Aqui né Mais uma portinha Aqui Vamos abrir essa portinha Eu vou colocar Minha mochila Tá galera É assim que eu faço Para estar utilizando Essa mochila Aqui Perfeito 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 Agora vamos colocar Aqui a mochilinha Para a gente poder Estar pegando Vamos reparar Nossa vida Esse aqui eu não quero Tá galera Vamos ver aí As recompensas As primeiras recompensas Que a gente vai conseguir Aqui Agora eu vou ficar Um tempo Aqui agora eu vou ficar Farmando né Vai ficar faltando Os outros laboratórios Também Provavelmente Depois disso daqui Vai pedir para eu fazer A niquilação da ninhada Tá galera Depois de eu consertar o rádio Provavelmente vou ter que limpar A niquilação da ninhada Que eu não estou fazendo A niquilação Galera Por conta Justamente dos vídeos Tá Eu quero chegar Certinho Com vocês Em vídeo Por isso que as vezes Eu demoro um pouquinho Para evoluir o personagem Era para eu já estar Com uns 300k De poder aqui Tá 76 Leve 76 Mano Não estou acreditando Os itens que estão vindo aqui É que Tá ligado Os itens que você fica Caramba mano Eu estou precisando deles Vai ser difícil Para fabricar E tudo mais Certo Aí eles vêm tudo aqui É na liberação Do jogo Você vai jogando Ele vai liberando Novos recursos Não tem segredo Vamos recolher todas As coisas aqui Então se você gostou Já deixa o seu like Também para fortalecer O vídeo No canal Ele chegar mais pessoas E vocês viram aí A gente já está Bem à frente Já no jogo O canal aqui Eu trago Essas gameplays Desde o início Do jogo Esse aqui foi Desde o zero Até agora Então se você está chegando Aqui Através desse vídeo Acompanha as séries anteriores Se você é iniciante Também É bom Você ver os vídeos Anteriores Para você ver Como foi A jornada Até agora Falar que nem o Supernatural A jornada Até agora É isso aí Olha Vamos ver a quantidade De itens Que a gente já conseguiu Aqui Olha que legal Nossa Isso aqui é cura Poção de nível 6 Eu estou usando A poção de nível 5 Agora eu já vou estar Utilizando outra poção Finalmente Já estava achando Essa daqui Já desnecessária Eu falei Caraca E eu não fabrico Outra poção Porque eu tenho certeza Que quando vai liberar Um laboratório Vai vir uma nova Eu nem grafito Essas poções Vamos pegar todas As recompensas Ali Mano Esse negócio é chato Acho que isso aqui É pior do que os zumbis Porque os zumbis A gente ainda pode evitar Pode paralisar eles E tudo mais Eu vou ver Comenta aí galera Se você assistiu até aqui Você usa o rugido Não tem Essas habilidades aqui Você utiliza o rugido Você acha que ele é melhor Ou essas três aqui Eu estou gostando Eu gosto do giroflex Do giroflex Ela tem um ataque Super forte O laboratório em si Ele não é tão grande Não Teve laboratórios Maiores que esse daqui Com inimigos melhores Eu acho que conforme O jogo ele vai passando Eles vão ficando Com preguiça Sei lá Uma cópia do documento Vamos passar por aqui Esse aqui ele liga muito rápido Pronto Finalizamos Limpamos tudo Não tem mais nada Para a gente poder estar pegando Aqui Certo Vamos trocar o que der Aqui com a Lenka Para a gente ver As recompensas Que a gente consegue Possivelmente aqui Nesse laboratório Eu peguei as coisas Daqui Peguei lá Peguei tudo galera Olha tudo que veio aqui Vamos trocar aqui Com a Lenka agora Ah Vamos passar aqui Correndo esse negócio aqui Um que quebra minha mochila Também eu acho Na Mochila aqui já E aí a Lenka Agora eu quero trocar Com você Vamos lá Ah Tenho sim Tenho sim Tenho sim Então os possíveis itens Que podem vir aqui Nessa caixa São esses Tá caramba Mano superior Aqui ó Armas aqui Ó Muito bom Vamos ver Essa outra caixa Que os possíveis itens Que pode estar recebendo Tá Muito bom Eu vou trocar por essa daqui Tá galera Porque eu já troquei ali O laboratório ETA ETA Então olha aí As coisas que a gente conseguiu Muito bom Nesse primeiro laboratório Vamos pegar aqui As recompensas Deixa eu ver se cabe No inventário Comp Então Perfeito Tá galera Olha aí Como é que foi A botinha Só que essas botinhas Aqui elas não estão melhores Não Calças Elas não são melhores Do que essa daqui Que eu tô Tá Não sei se é por conta Da modificação Pera aí Essa botinha Aquela 1700 Vamos ver se melhorar Ela Essas daqui São épicas Né Vamos ver o que precisa Para melhorar Melhorar Ah Preciso desses recursos Aqui Tá galera Olha mano Tanto de coisa Que eu ainda nem sei Como tá utilizando Eu só sei que são Equipamentos superiores Que a gente vai estar precisando Do ocorrer da jogatina Tá Então agora A gente precisa evoluir O aparelho de rádio Vamos voltar lá para a base Liberou o vale Aqui na região do vale As outras coisas Estão tudo bloqueadas Aqui ó Base de pesquisa Laboratório TETA Então a gente vai precisar Estar liberando os outros Ali No decorrer Da jogatina Tá Deixa eu voltar aqui No acampamento Pra ver se eu já consigo Estar reparando esse rádio Vamos lá ver Cadê? Não Opa Ah de boa galera Mas olha aí Tá vendo É só eu ficar fazendo Laboratório lá Constantemente Os zumbis Eles resetam Então eu posso estar Fazendo a eliminação Dos zumbis Só os paus Que não vão resetar E é isso Beleza galera Então se assistiu até aqui Deixa o seu like Se tá precisando De um acampamento Aqui ó Tá aqui tutorial Só que agora tá cheio Não vou nem ficar divulgando Muito mais o canal Porque parece que Agora deu certo A galera que tá aqui Só um aqui Que eu já tô pra remover Ele que ele tá cinco dias Aqui ó Pra poder tá entrando Mas já também Já tem vaga Esperando por ele Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui!